Ora, iei-eu, Oxum! Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Olhe pro céu, vejo uma deusa encantada Uma lua iluminada, com estrelas a brilhar Ela é Oxum, orixá da natureza E a sua pura beleza, venha todos encantar Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Teu mando santo nos dá paz, nos dá amor Alivia nossa dor e nos traz a proteção Mamãe, Oxum, hoje reza e agradeço Mostra o que fé não tem preço Quando vem do coração Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Olhe pro céu, vejo uma deusa encantada Uma lua iluminada com estrelas a brilhar Ela é Oxum, orixa da natureza E a sua pura beleza, venha todos encantar Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Oxum, ai, iei-eu, Oxum, ai, iei-eu Ó linda mamãe, Oxum, olhe pelos filhos seus Teu manto santo nos dá paz, nos dá amor Alivia nossa dor e nos traz a proteção Mamãe, Oxum, hoje reza e agradeço Mostra o que fé não tem preço Quando vem do coração Ora, iei-eu, Oxum Quê? Aqui é oceo